Olá pessoal, eu sou Mauro Mamute. Estou gravando as minhas composições em vídeos. Eu tenho 307 composições. Essa é uma delas. Chama-se Menino Homem. É meu faroeste caboclo. Espero que vocês gostem. Oh, 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 oh E contava história de um lugar que ele queria mais para si Aos nove anos de idade o seu primeiro emprego Ajudava as velhinhas com compras na feira Carregava as suas sacolas, limpava banheiro e janelas E o seu salário era todo em moedas Aos doze anos seu hormônio foi desenvolvendo os pelos do seu corpo O fogo aparecendo e homem se tornara Seus banhos ficaram mais longos descobriu a bonita Contou pra João o que falou pra Paulo e o levaram no bordel Duas mulheres cuidaram daquele inocente menino Homem, sua idade não revelaram Tudo pra ele era de graça O tempo foi passando um dia a dor lhe visitou Recebeu uma notícia que ele nunca imaginou Correu desesperado para junto dos seus pais Um clima tão pesado ele novo não entendia Seu irmão caçula morreu Seu irmão caçula morreu Disseram-lhe que isto era vida Mas ele só tinha seis anos Ficou com raiva de Deus Aquele menino homem se tornou rapaz Não sabia o que queria de sua vida Se queria estudar Se queria trabalhar Se queria ficar com as meninas Seu pai velho e cansado Lhe expulsou de sua casa E disse que ele tinha que escolher Você já é um homem Tem talento e energia Você precisa vencer Então decidiu seu destino Resolveu ser um popstar Mas ninguém lhe falou Que seria fácil Aonde ele tinha que chegar Então ganhou o violão Seu companheiro e viajou Conheceu muitos lugares Que ele nunca imaginou Foi para Portugal Espanha, França e Suíça Em tantos cafundóis Que vocês nem imaginam Não! Um dia fez seu show Num cabaré pros garimpeiros Os sonhos e os instrumentos Eram todos de uma igreja Mas o pasto lá não sabia Fizeram a festa na surdina E quem organizava tudo Era uma bichinha O povo lá do cabaré Só queriam breca A festa de tão boa Levantou a poeira O chão era de barro Bebiam cerveja no gargalo E muitos bebados Caíram no chão De repente um pistoleiro Sacou seu revólver E um disparo Acertou o vento E o salão ficou vazio Parado em frente a arma Pistoleira O pistoleiro achou graça E foi baixando a sua arma Falou que era brincadeira Que só queria assustar E o povo do lado de fora Só espiando a confusão O pistoleiro guardou sua arma E estendeu a sua mão Você tem coragem Menino Venha Lhe pago uma cerveja Nós vamos ser grandes amigos Um dia eu vou estar com as estrelas Mas o tempo foi passando O dia o pistoleiro se ferrou Se meteu no tiroteio Com a polícia que o matou Em todo o vilarejo O silêncio se tomou Então pegou seu violão E seguiu seu caminho Tocava em tudo quanto era boteco Juntou um bom dinheiro Foi para Belém do Pará E encontrou alguns amigos por lá Conheceu uma mulher Que resolveu lhe dar uma filha Ainda muito jovem Resolveu ser um bom pai Mas as coisas não eram fáceis Ele que não desistia Seu sonho o deixará pra trás Então o seu destino Outra vez lhe aprontou Partiu para o Nordeste de Douro O tempo lá ficou Conheceu outras mulheres Outra filha Ele ganhou Fama, dinheiro, status Tudo ilusão que vivia Por sua estupidez e arrogância Perdeu-se tudo o que tinha Então fui morar na rua Com alguns amigos Mas isso não era o que ele queria Então tomou uma decisão Para o universo pediu perdão Treze horas de meditação A iluminação Praticando o mundismo Refez a sua vida Com o tempo Reencontrou com seus pais Nos palcos velhos amigos Outra mulher em sua vida De voltar a ser um popstar Então a sua história Para o mundo contou O seu maior sucesso É que ele se encontrou Então a sua história Virou um rock'n'roll O seu maior sucesso É que ele se encontrou O menino homem O menino homem O menino homem O menino homem Ouro O menino homem Ouro A CIDADE NO BRASIL